Termina no próximo dia 31, Feirão Limpa Nome, promovido pela Serasa, que beleza, tem o nome limpo, coisa boa, muita gente em busca disso aí, Sheila Magalhães, são mais de 100 empresas participando da iniciativa, incluindo bancos, operadoras de telefonia, universidades, a gente vai saber como tentar um acordo, tirar algumas dúvidas de ouvintes, em contato agora com a gerente do Serasa, Aline Maciel, bom dia Aline, obrigado por atender aqui a Band News. Olá, bom dia, obrigada a vocês. É, chance de ouro, né Aline, pras pessoas que tem dívidas aí, poderem renegociar, tirar o nome do vermelho, quem é que pode participar desse Feirão, qualquer dívida tá passível de ser renegociada, tem que tá com a conta atrasada a determinado tempo, explica pra gente. Ah, com certeza, é uma baita chance, são mais de 100 empresas dando aí até 99% de desconto, qualquer brasileiro com CPS consegue acessar o nosso site, fazer um cadastro super simples, nosso site, nosso aplicativo, né, ou ir até uma agência dos Correios, a gente tem um 0800 também. É, basta acessar, fazer um cadastro super simples, o consumidor já vai ver ali as dívidas, com um dia de atraso, as dívidas já podem estar disponíveis, depende do estado da empresa, né, e aí o consumidor já realiza o acordo ali e sai com o boleto em mão, super simples. É, e tem uma coisa, né, que eu acho muito legal, a gente fala aqui, ah, descontos de até 98%, 99%, e muita gente acha que a gente tá exagerando, que isso não tem, então eu queria, Aline, que você pudesse dar aí uns exemplos, né, de negócios fechados, de pessoas que conseguiram um bom desconto, pra ver se anima, né, o pessoal aí resolver essas pendências. Ah, sim, com certeza tem até 99%, né, a gente fez o ferião físico presencial semana passada, essa semana tá acontecendo, né, desde ontem, o ferião dos motociclistas, e diversas pessoas aqui chegam, e a gente consegue negociar com dívidas até 99% de desconto, tem parcelas de até 72 vezes, claro que não são todas as dívidas, que tem 99% de desconto, depende do tempo da dívida, do valor da dívida, né, Então, cada empresa vai ter o seu desconto específico ali, seja no juro, seja no valor principal da dívida, né, então, dependendo de cada dívida, tem uma regra ali no cálculo de desconto, tá. Aline, pelo que eu vejo aqui, quando chegam mensagens de ouvintes falando sobre essas renegociações, noto muitas dívidas de consumo, por exemplo, dívidas de conta de energia, por exemplo, de conta de água, essas também são dívidas passíveis de renegociação, e nesses casos, é melhor, não sei nem se tem caminho melhor, depende muito da dívida, é melhor parcelar com essas, com essa possibilidade, oportunidade de parcelar bastante, ou tentar quitar, buscar esse desconto bastante agressivo? É, eu, quando o consumidor acessa, e se ele tiver diversas dívidas, dependendo de cada dívida, que tiver maior juros, né, é que ele tem que priorizar para pagar, se tiver impossibilitando ele de busca de crédito no mercado, é que ele tem que priorizar para pagar. O que a gente fala é, não adianta, é, arcar com uma desfeita mental que o consumidor não vai conseguir pagar, porque a reincidência, né, da dívida no nome do consumidor, pode prejudicar ainda mais o CPF dele. Então, tem que acessar, verificar o valor, ver as condições de pagamento, para conseguir fechar um acordo que caiba no bolso. Caso contrário, vai acessando o site, o aplicativo ali, até que tenha o dinheiro para pagar, ele tem que fechar o acordo, tá. Eu imagino que iniciativas como essa, né, Nini, elas, é, é, acabam sendo muito procuradas, e aí eu não sei se você vai ter, é, esses dados, mas, é, eu acredito que nos, se a gente pegar ali, é, os últimos dois anos, talvez, a gente tenha, é, pelo menos a gente noticia aqui, o aumento do, do número de famílias endividadas, é, e, em consequência disso, também, um aumento da inadimplência, né, então, é, não sei se, se seria esse o caso também, é, de, 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 de mais ações como essa acontecerem, porque, ainda que as empresas recebam menos, né, pelo valor que é devido, é, acaba sendo algo que ajuda as duas partes, né. Com certeza, a gente está, é, com um pico de inadimplência, quase 65 milhões de pessoas inadimplentes, né, é, próximo, só fica abaixo do pico de abril de 2020, que foi o auge da pandemia, é, e por isso mesmo que a gente está promovendo o cerão emergencial, é, então, sim, a ideia é que a gente tenha diversos eventos desses, para poder, é, ajudar as pessoas, e incentivar que as empresas deem cada vez mais de força, é, como você disse, né, as empresas, também precisam, é, do dinheiro, é, do dinheiro para circular, e, né, as duas partes são beneficiadas, né, tanto a empresa que tem a recuperação do dinheiro, quanto o consumidor que consegue quitar sua dívida e voltar a ter crédito. Já tem um balanço, Aline, de quantas pessoas procuraram o feirão, qual foi a dívida, é, mais frequente entre as pessoas, tem esse volume de pessoas que já procuraram esse caminho? A gente, nesse feirão, assim, março, a gente já fechou quase 2 milhões de negócios, né, quase 2 milhões de acordos, é, e são dívidas de, de todos os segmentos, né, bancos, é, varejo, telefone, internet, escola, é, enfim, e o que a gente mais tem, né, o maior volume, é, são bancos e financeiros, ainda seguidos de, de utilities, né, que é energia, água, gás. É, um ouvinte pergunta aqui pra gente, ele fala aqui, né, tô tentando achar o nome dele, mas não tem aqui, só tem um sorrisinho, na verdade, ele pergunta sobre quais tipos de dívidas a Serasa faz na negociação, por exemplo, ele pergunta de dívida de protesto, cartório, IPVA, não, né, Aline? Cartório e IPVA, não, cartório e protesto, não, né, o cartório e protesto, o consumidor tem que ir direto até o cartório, é, mas as dívidas de IPVA, nós temos, sim, uma nova funcionalidade no, 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 no nosso, no nosso produto, em que o consumidor consegue localizar as dívidas e pagar, assim, dívidas de IPVA, multa, né, é, é, e por isso que a gente tá, inclusive, promovendo esse perião aqui dos, dos motociclistas, aqui no Vale do Angabaú, em que motos e bicicletas podem vir até aqui, no nosso breve flu, e negociar. Bom, olhando aqui outras dúvidas de ouvintes, Aline, é, eu queria que você explicasse o que exatamente configura uma dívida passiva, e não, não, em relação ao tipo dela, né, mas, é, igual a Mayara falou aqui do IPVA, o conta de luz, mas, é, o que que, o que que é considerado uma dívida, alguém que está com uma dívida que é passiva dessa negociação, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu tô pagando as parcelas do meu carro, é, e, eu tô pagando em dia, mas, eu estou devendo ao banco, né, eu devo essas parcelas, eu consigo renegociar por exemplo, o valor dessas parcelas, o que que é uma dívida, é, é, aquela que, é, já passou do tempo, o nome realmente entrou no Serasa, é, quem é, e aí, não falando, né, da dívida específica, mas, quem é que pode procurar o serviço do feirão pra tentar, é, de alguma forma, melhorar a situação, né, sair do vermelho e ir pro verde, pro azul? Ah, entendo, ó, as dívidas que estão sendo pagas em dia, é, essas não são renegociáveis, por enquanto, tá, então, se você tem um financiamento, né, se você, enfim, parcelou e está pagando em dia suas parcelas, essas dívidas não, não estão aqui conosco, agora, se você atrasou um dia, um dia de atraso, aí sim, você já pode nos procurar, que pode ser que essa dívida esteja aqui conosco, aí depende de cada empresa, tá, tem empresa que só depois de 60 dias, tem empresa que depois de 30, tem empresa que um dia de atraso, então, depende da remédio, tem empresas que estão conosco. Aline, o que dá pra ser feito, antecipado pela internet, sem ir até um posto presencial, em relação a essa renegociação? Basta o consumidor acessar, será o limpanome.com.br, aí, ali, ele faz o cadastro, baixa o nosso aplicativo, né, Serasa, tem certificado, que são os canais oficiais, a gente sabe, nesse período, tem muita gente oportunista e acaba se aproveitando, mandando via WhatsApp dos consumidores boletos falsos, a gente pegou muito disso no período presencial, ou ir até uma agência dos Correios, só levar um documento com foto, que o atendente dos Correios vai verificar se o consumidor possui ou não a dívida ali. E qual é o aplicativo mesmo, tem os ouvintes perguntando aqui? É o aplicativo Serasa, ele tem o logo rosinha, e é um S de Serasa. Muito bem, lembrando, então, que vai até o dia 31, vários ouvintes perguntando, né, até que dia vai, vai até o dia 31, gente, vale a pena, né, fazer essa renegociação de dívida pra acabar com essa dor de cabeça, noites mal dormidas, né, aquele peso nas costas. Tira o sono de milhões de brasileiros, né. Então... Tchau.